Como tocar o coração de Deus com minha adoração? Em Salmo 34 diz assim Louvarei o Senhor em todo o tempo e o Seu louvor estará continuamente nos meus lábios. Há 23 anos tenho servido ao Senhor Jesus com minha voz e com minha adoração. E nesses 23 anos eu vivi diversas experiências com Deus mas de fato a que mais me marcou foi a experiência da adoração. Porque quando você se abre para Deus quando você entrega seu coração para Deus quando você se lança nos braços de Deus sem reservas Ele escuta a sua voz. Nos últimos dias diversas canções têm surgido têm nascido do coração de adoradores dizendo Deus eu quero chamar tua atenção para mim Deus eu sei que tu podes me tocar eu sei que eu posso ser cheio eu sei que tem mais para mim. Os adoradores desses dias têm estado sedentos da presença de Deus e Deus gosta disso. A palavra de Deus diz que o Senhor está à procura de adoradores que Ele adora em espírito e em verdade. E um dia ainda na minha adolescência eu ouvi falar desse versículo e falei Deus eu quero ser essa adoradora que tu estás à procura. que o Senhor olhe para a terra e que o Senhor encontre em mim uma verdadeira adoradora que te adora em espírito e em verdade. Mas eu não sabia como como chamar a atenção de Deus como tocar no coração de Deus e comecei a buscar isso e perguntava às pessoas que cantavam que tocavam que dançavam na igreja comecei a perguntar como tocar no coração de Deus como eu posso chamar a atenção de Deus e essas pessoas nunca tinham essa resposta para mim. E só vivendo minha própria experiência que eu pude perceber que não há uma resposta de como tocar o coração de Deus. Porque cada um de nós cada um adorador cada um que decide servir a Deus com a adoração ele tem a sua forma de chamar a atenção do Senhor. E eu me lembro que eu pegava o violão assim por vezes e começava a tocar e às vezes não tinha canção em minha mente não vinha nenhuma melodia na minha memória então eu começava a colocar uma nota e tocava aquela nota começava a tocar aquela nota e repetindo outras notas e começava a dizer Senhor eu te adoro Senhor eu te quero Senhor eu te adoro Ah Senhor Jesus senti eu não sou nada Tu és a minha fortaleza Oh Espírito Santo e ali eu começava a dizer palavras de amor pra Ele começava a exaltar Ele dizer o quanto Ele era importante na minha vida o quanto Ele era especial na minha vida e de repente o lugar que eu estava o ambiente que eu estava começava a ser cheio da glória de Deus e aí eu comecei a perceber que aquelas palavras que eu falava começavam a se transformar em canções então o Senhor estava dizendo Jesus Tu és o meu tudo Jesus Tu és a minha fortaleza mas o meu universo poderia começar a cantar e dizer Jesus Tu és o meu tudo Tu és minha fortaleza minha força Eu te amo em paz Tua presença me satisfaz Eu quero paz e paz e paz e paz Eu quero paz e paz e paz e paz Irmãos, e naquele momento da adoração naquele momento que começava a cantar melodias pra Deus e aquele ambiente começava a ser transformado com a presença e com a glória de Deus e eu começava a ser cheia da glória de Deus e eu comecei a perceber que eu conseguia tocar o coração de Deus assim eu conseguia tocar o coração de Deus quando eu cantava melodias que nasciam no momento da minha adoração então eu exaltava o nome do Espírito Santo de Deus Espírito Santo eu te quero Espírito Santo Tu és o meu tudo Tu és tudo que eu tenho e por diversas vezes o manifestar da glória de Deus se cumpriu na minha vida eu pude ver, eu pude assistir isso e o que que acontecia? às vezes eu ia adorar a Deus numa igreja ou num altar e aquela unção e aquela glória que se manifestava quando eu adorava a Deus no meu lugar secreto não acontecia e eu comecei a perguntar Deus, por que que quando eu estou no meu quarto quando eu estou na minha sala quando eu apago a minha luz quando eu pego o meu violão e começo a te adorar por que que eu sou cheia? e por que que quando eu vou no teu altar parece que falta essa unção? e aí o Espírito Santo falou pra mim assim filha você precisa me adorar no meu altar também e muitas vezes o adorador ele deixa de adorar a Deus no altar porque ele está diante de pessoas e ele teme e ele se preocupa que palavra usar quais as músicas certas que devem ser tocadas que estavam no repertório e muitas vezes ele se preocupa tanto com essa questão da estrutura do auditório que ele esquece de buscar aquele que é digno de ser adorado e quando o Espírito Santo falou aquilo pra mim eu falei Senhor então eu devo te adorar também no teu altar então eu devo esquecer das pessoas que estão ali à frente e me ligar contigo o Espírito Santo não você não deve esquecer das pessoas mas você deve ajudar as pessoas a também serem cheias da minha presença e a também buscarem a minha presença e a partir daquele dia eu comecei a convidar a igreja a esquecer quem está do seu lado quem está à sua direita quem está à sua esquerda esquecer dos seus problemas das lutas que você esteja enfrentando na sua vida no seu trabalho na sua família e começar a se ligar com Deus o momento da adoração é o momento seu com Deus é o momento que você está diante de Deus e que você tem que ser cheio de Deus pra receber a palavra que Deus tem pra sua vida na maioria das vezes o momento da adoração ela intercede o momento da palavra o momento em que o pastor ou o apóstolo ou o homem de Deus ou a mulher de Deus vai vir trazer a palavra que Deus tem pra sua vida naquele dia então o momento de você preparar o seu coração pra receber a palavra que Deus tem pra sua vida é o momento da adoração então eu quero compartilhar com você querido querida que você se lance nos braços de Jesus na adoração e essa adoração essa presença de Deus ela não começa num lugar público pra que você seja cheio de Deus na sua igreja num evento num auditório num lugar onde hajam outras pessoas você precisa primeiro ser cheio da presença de Deus ser cheio da presença de Deus no seu lugar secreto é importante você ter um lugar secreto num lugar onde você pare onde você esqueça da sua rotina esqueça dos seus problemas talvez o seu quarto a sua sala a sua cozinha o seu quintal sua piscina não importa mas o lugar onde você possa dizer Deus aqui sou eu e o Senhor aqui eu quero te adorar e você comece a declarar a palavra de amor pra Ele você comece a agradecê-Lo pela sua vida por você ter esse privilégio de estar ali falando com Ele conversando com Ele e naquele momento você vai começar a entrar no nível de adoração e você vai sentir a presença de Deus porque não tem como você adorar a Deus se você não sentir a presença dEle não tem como você dizer Deus eu te adoro e você não sentir a presença dEle você precisa sentir enquanto você não sente essa presença você continua clamando continua pedindo continua implorando ao Espírito Santo que se manifeste na sua vida que você seja cheio dEle e quando você começa a sentir essa presença no seu lugar secreto você vai aprender a adorar a Deus e quando você aprende a adorar a Deus nunca mais você deixa e aí você vai criar uma rotina você vai criar um cotidiano na sua vida onde você não vai conseguir virar o dia passar de um dia para o outro sem adorar a Deus como você precisa se alimentar tomar banho se vestir se cuidar pentear os cabelos você vai sentir essa necessidade de adorar a Deus quando você viver essa experiência com Deus você vai viver um outro nível de experiência que é o nível de adorar a Deus também em lugares públicos e você também vai ser cheio de Deus em lugares públicos e também vai manifestar a glória de Deus na sua vida eu quero compartilhar com você que não há ninguém não há nenhum adorador que seja melhor do que outro ou que tenha um nível diferente de outro o que determina o nível da sua unção e da sua intimidade com Deus é o nível que você busca Ele que você adora Ele que você deseja Ele e nesse vídeo eu quero aproveitar para te dizer que não foi à toa que você está assistindo eu creio que Deus quer falar algo ao seu coração que Deus quer ter um nível de intimidade com você não importa se você é cristão ou não não importa se você tem um compromisso com Deus ou não eu quero te convidar a partir de hoje a partir de agora talvez quando esse vídeo terminar que você vá agora procure um lugar secreto um canto secreto onde você possa falar com Deus e você possa ser cheio de Deus eu declaro sobre a tua vida sobre a tua casa a presença do Espírito Santo de Deus que toda a cadeia seja quebrada que você consiga adorar a Deus que você consiga ser cheio da glória de Deus para que esse amor e essa glória inunda a sua vida e você possa viver um novo tempo um tempo de adorador um tempo de adoração Deus abençoe sua vida fica na paz